O PP Polar consegue a vitória no primeiro jogo, se bota em uma posição ainda melhor na tabela, subindo rápido no grupo hoje, e se ganharem isso daqui, eu acho que eles vão pro topo da tabela, eles saem de 5 pra 11 pontos, é, eles empatam com a Secret em pontos. Obviamente, né, vão ficar 8-4, com a Secret está 8-2, mas, empatados no quesito de pontos, então um jogo importante pra eles, muito, muito importante, pra melhorar sua situação. Mais 7, Bristol Back e Jaquiro logo de início, um draft um pouco diferente, enquanto isso, Ogro e Ancient Apparition, aqui pra VP Polar. Lembrando, pessoal, se você tá chegando agora, acompanhando o canal, gostando do nosso trabalho, não se esqueça de seguir, já acompanha, né, seguir o canal, você tem o botão ali embaixo de follow, ou seguir, em português, só clicar. E do lado dele, se quiser se inscrever também no canal, com o subscribe, você ganha o ícone no chat, ganha todos os emoticons, e te custa 13 reais, eu acho que 12,50 por mês, se eu não me engano. Você tem os emoticons pra usar em qualquer canal da Twitch, e os ícones também no Nomad TV 1 e no Nomad TV 2. E nos ajuda muito, né, nos ajuda muito, muito mesmo, já que, hoje em dia, no mundo de Edblock, propagandas não rendem mais muita coisa. Bom, enfim, em frente, VP Polar agora com I.O. e Venu, mais 7 aqui com Razor, banido. Interessante o I.O., não, o I.O. faz muito sentido, né, I.O. e Bristol Back é uma dupla triste de ter que lidar. Muito, muito, muito triste. 5 segundos, permanecer. Reserva, time. O Venomancer já fica um negócio, talvez, pensando naquela estratégia de push com uma boa teamfight, né, com o Venu. Você tem sempre que temer o ult dele, aí você tem um Bristol Back jogando espinho no meio de todo mundo, vai ficar bem difícil de lidar. Então, uma banha interessante pra VP Polar, enquanto uma incente, tira o Razor, um cara que lida relativamente bem com o Bristol Back, tira todo o dano dele. Embora ele ainda tenha o dano dos espinhos, mas ele bate muito pesado graças ao seu ult também. E agora o Ember, que deu um pouquinho de trabalho no jogo passado, né, D.K. Phobos realmente foi muito... Muito, muito forte. Mais incente agora com Enigma. O Bristol Back não é exatamente o melhor cara pra um Enigma, porque ele pensa mais na teamfight promulgada. Se bem que ajuda a estacar os espinhos dentro do time adversário, a cada espinho, mais dano. Também funciona, também funciona muito bem, né. Também funciona direitinho. Mas o Shakira é outro papo, o Shakira aí funciona muito bem. Bota o Macróprio, daí comba com o caminho de gelo com um bom time, só pro duplo, fogo líquido, tudo dano em área. Perfeito pro Enigma. VP Polar pegando agora a Puck mais uma vez. Puck que deve cair na mão do Mag. Provavelmente. VP Polar que, lembrando, ganhou o jogo passado com o Magno Support. Mas o negócio é, quem vai lidar com esse Bristol Back? Quem vai conseguir matar? O Ogro tem uma boa ferramenta, depois que ele tira uma Agnes. Dois stunts com multi-lançamento, pode quebrar um Bristol Back. Pode muito bem quebrar um BB. Incent Apparition, traz um pouco de... De Burst e Estre também, pra facilitar, derrubar todo mundo da Mind Cent, né. Eles quebram mais cedo. Puck. Com a iniciação. Agora fica faltando o... O Carry e o Off, ou até o Mid, né. Se a Puck for na Off. Ela que pode tranquilamente fazer esse papel. 10 segundos, permanecer. 5 segundos, permanecer. Reserve Time. Behold the Horn of Magnus. Indo pro Magnus mais uma vez. Então parece que vai ser a Puck Off. Dessa vez um Magnus no meio. Ou nada impede do Ogro do Willidan de novo. E o Magnus do Reign. Não tem Ember, mas... Ah não, o Slark também tá banido. Sem Slark pro Willidan. Acho que é mais incêndio. A gente assistiu o primeiro jogo de hoje. Reserve Time. Radiant Team Ban. Uma excelente tirando a PA. Excelente como pra esse Magnus. Enquanto o Sky é banido pela VP. Disruptor tá disponível ainda. Se vocês quiserem ir de novo pra esse Disruptor. Se bem que já tem Enigma como suporte. Não sei se eles vão fazer o Enigma Off. Mas... Muito difícil. Mais provável vai aparecer um... Um Off-Laner aqui. Mindsand. Precisando desse... Essa última escolha. 5 segundos remaining. Templar Assassin. Radiant Team Pega. TA é pega. Quem que vai com a TA então? Olha assim. Como que vão ser essas linhas? Bristol Back Off? Deve ser. Um Bristol Back Off Lane. Storm na recuada e TA no meio. É TA pra possivelmente enfrentar essa Puck. Também se vira bem contra o Magnus. Nenhum dos dois dá nenhum trabalho pra TA. Nenhum ogro. Nenhum ogro. Atrapalha bastante aqui a escolha da... Da Mindsand. E o estranho foi a banda do Sky, né? Talvez pensando no Sky Mid pela Mindsand. O Bones 7 fez isso ontem. Um Sky Raph Mage no meio. E deu muito certo pra eles. Com 3Ds. Tompou a EG com esse Sky Mid. Talvez... Talvez tentando prever algo inusitado. Eles foram simplesmente pro básico. E aí... Preciso da sua última escolha. Preciso aqui do seu carry... Pra esse jogo. VP Um carry pra caber nessa estratégia é bem complicado Eles podem apostar num Anti-Made, mas se não ganhar o problema é segurar o early game E pra esse combinho clássico ali que se vira muito bem contra a TA, contra a Storm Mas não, eles vão pra um Wraith King como sua escolha Wraith King do Illidan Um carry realmente pra combar com o Magnus Tem um pouco de dificuldade de mobilidade, mas o Magnus deve garantir pra ele a teamfight, garantir a iniciação Wraith King carry não é uma coisa que a gente vê muito, mas... Ele tem um potencial bem interessante Prepare-se para a batalha Tchau 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 E deixando o Magnus na recuada Apostado num early game pesado Mas Se quisessem realmente ganhar as lanes Mas do jeito que tá É difícil Enigma vai lá pra baixo e fala Beleza Ogro, você tá bloqueando a minha floresta? Eu vou pra sua Boa rotação aqui do Bucktop Vai farmar em cima do AA Magnus apanhando bastante no meio O Ogro tem que ir pra lá Jogar o Insigniar na Templar Assassin Controlar um pouco Tá demorando muito pra fazer isso Pra falar bem, é verdade Liu Um pouco perdido ainda Ainda um pouco perdido na vida Perdido no mundo Rin agora encontrando o Enigma Enigma não tem mana pra stunar Pra fazer nada O Ogro vai lá pra cima Tentar atrapalhar aqui um pouco O Storm Mas Difícil de conseguir alguma coisa Bucktop Correndo do FNG Correndo do FNG Enquanto aparece um Bristol por ali também O Ogro continua extremamente avançado Ele vai apagar agora Puxado no Vortex Tá morto First Blood Fica Mas o First Blood Que ele ligou Você fala Cara O que você fez até agora Entendeu Ele deu uns tapas na galera Mas Ele não gastou a mana Nenhuma vez Dá pra entender Segurar a mana Aqui ou ali Mas A todo momento É estranho Enquanto isso O Grisinho vai cair Mais um ataque de cada Ele cai E o Ancient Apparition Consegue matar o Bristol Back Aproveitando que o Bristol Back Ainda não tá um monstro É o momento perfeito Pra fazer essa gank Lá em cima Puck Com essa morte do Ogro Fica um pouco atrás Em experiência Em relação ao Storm E também porque Tá na off Contra uma recuada No meio Magnus 25 a 12 Um massacre Da Templar Assassin Um massacre Da Templar Assassin Pra cima Teaki cai de novo Cai do nada Cai do nada De novo Com os itens do Sky Bugs de quando o Dota cai Sucesso Pra que não Pra que depende Tá com o set Da Alliance Tá levando DDoS Sério Vixe 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 Ou as vezes É só o seu provedor Rui Acontece Acontece As vezes Acontece Mas até ela foi pegar Pra isso Ela foi pegar Pra ganhar a sua lane Ela ia ganhar Não importa Que aparecesse ali Magnus Ou Puck Que ia ser muito fácil Pra ela Tá sendo Tá sendo Lá em cima E eu ainda Com medo De gastar a mana Mas que ele tá com Literalmente com medo De gastar a mana Ah vai que eu vou precisar Pra tal situação Ah vai que eu vou precisar Pra trocar Sei Ah que eu Morreu Morreu A gente dá um pouco De raraz O incendiar nível 1 É feito pra isso Cara é pra dar raraz Eu jurava que ele ia vir no meio Pra zonear a Templar Assassin O incendiar que é excelente Quanto é refração O ogro nível 1 Consegue zonear a Templar Assassin Nível 1 Você garante um pouquinho De farm pro Magnus Tudo bem que ele vai ser Explodido depois Mas Pelo menos O início É decente pra ele O início é decente pra ele Enigma Agora vai dar outra rotação Nível 3 com 5 minutos Pelo menos ele fez isso O ogro conseguiu parar Esse enigma Tá farmando nada O problema é que ele recupera Muito rápido Top Foi visto O Mag Sabe que ele tá por ali Tem visão Agora do enigma Não precisa de muito Só onda de choque Pra finalizar Tá morto o bucktop É Foi longe 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 Consegue ainda farmar O AA ali O ogrão Farmar uns idolons Tá feliz da vida Tem que só correr um pouquinho Pra não morrer Mas tudo isso Tem uma troca Rift King Tá tendo um pouquinho De trabalho lá embaixo Ele aqui não pegou Nenhum ponto Na aura vampírica ainda Interessante Não querendo Por meio da aura vampírica Que é isso né Puxa a lane Enquanto o Lizard Mag acaba errando Agora o path dele Queria vir por trás Pra puxar Mas Acho que clicou aqui E Path bugou Milan Vai pra cima agora Do Leo Vai tentar se negar Pros ancestrais Mas é muito difícil De ele conseguir Será Não Storm Acaba levando Foi passar ali De bobeira Isso que tinha visão Tá acontecendo Não tinha visão da TA Talvez Falando em TA Ela que vai matar No meio Mas o ataque em cima Do AA Vão tentar virar Em cima dela Eu estou de polaridade Milan Tem que puxar pra debaixo Da torre Parece que não vai precisar Magnus Consegue levar Enquanto isso O Lizard é pego também Bom ult Do DK Fowls Não vai ter pra onde correr Aqui o Lizard Tem um ogro por baixo Magnus do outro lado Mais um ataque Puck Consegue levar Pagando aí O seu TP Então excelente Rotação do BP polar Um pouquinho mais agressivo Que o jogo passado Mas ainda assim Eu estou com um sentimento Estranho pra esse jogo Mas todo mundo tem Tá com medo De fazer Grandes coisas Vamos ver Nesse seu caso Só um pressentimento Estranho Fazendo um pressentimento Estranho Lá embaixo O Reef King Vai pra uma Midas Ele é o O Carry Desse jogo O cara com o potencial Pra ficar enorme Mas ainda foi pra uma Midas Interessante Porque Pelo que imagino O TA E Storm Eu não queria botar Pressão cedo Vamos Mil seis Lá embaixo Agora sim Com um ponto Na hora vampírica Enquanto Ah Botando uma sentinela Ali pra dar visão De trás Essa nova sentinela Que é Bem fortinha Você consegue ver Tudo na torre Pelo menos Desse lado Muito válido Botar uma dela cedo Temer pode ter morrido No meio Mas ainda tem O controle de farm Não tá tão na frente Do Magnus Assim não No entanto Magnus tem duas mortes E uma assistência Tá bem no jogo O pessoal O pessoal back No entanto Não tem nada Ainda Puck Indo lá pro meio Então você tá Pegando Templar Assassin Tem os dois Ults no momento O bom também Da Midas O importante Da Midas Pro Raid King Também Fora o farm Ele pegou Nível 16 É muito diferente O jogo De um Raid King Nível 6 Nível 11 Nível 16 Nível 16 Você tem 60 segundos Só no seu ult Você pode ser Muito agressivo Nível 11 São 160 Nível 6 Você quer farmar Você quer pegar Nível 11 Porque você tem 260 segundos O seu ult A não ser Que seu time Esteja fazendo Teamfights Muito boas E estompando O time adversário Você quer parar Pra farmar E tirar a experiência Ah Que vai tentar Segurar a torre Lá de cima Cole toma essa explosão De gelo Enquanto isso Rain É o FNG Maldito Que não gosta do Sonic Vai ser Oh Mila Pensou Quase que ele cai Na mesma armadilha Do Da última vez Que ele morreu Tentado A evade Debaixo da torre E pagar Carinho 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 Por isso Ele fica Vai pra floresta Foi pra floresta Foda Inicialmente Pega lá Puck Magnus Foi segurar Lá em cima Tentando Manter Pelo menos Um pouco de pé Enquanto o Bristol Back Inicialmente Tá embaixo O ult do A Tá morto Consegue levar Boa jogada Puck iniciou Chegou um Ogro Puxa do A Também Veio de longe Mas veio certeiro Um pouco fora Quase que não pega Mas não viu O que importa Que matou Enquanto o Magnus Farmando Bem recuado Lá em cima Tem o Larassassin Não encontrou nada Realmente Dominou a lane Mas Tem que ter Alguma presença De mapa Depois disso Milan Mila 9 Enquanto isso O Buck top Tá tentando Se recuperar Na floresta Tá se recuperando 55 finalizações Subindo rápido Nos gráficos 1.15 de ouro Deve diado Para essa Meccans Vai alcançar Puck daqui a pouco Não duvido nada Dele alcançar Também o Magnus No ritmo Que ele tá indo Então Realmente Crescendo bem Muito Muito bem Mas a Puck também Tá formando lá embaixo Não vai ter nenhuma Grande dificuldade Pelo menos É a torre lá de cima Ah tem ult de novo Tem Pode segurar se quiser Mas parece que ele vai Deixar cair Parece que sim Magnus tá com a sua blink Agora E quem tá indo Lá pra cima É O Incita Apparition Rift King Storm falou Opa Deixa eu iniciar Ah é um Rift King Melhor não É Se ele iniciar no Rift King Ele morre Enquanto lá embaixo O Bristol Back Deve ser pego Ult da Puck Magnus tá por perto Nem precisa do ult do A Consegue matar Puck Leva o Bristol Back Mais uma vez Rift King Consegue negar a torre de cima Tudo dando certo Para o Vitor Pro Polar Eles tão Novamente A equipe da MySanity Tem medo De ver outro jogador Impressionante Não é Brincadeiras da parte É estranho o comportamento Deles né Não tentam nada Mas tem o Clara Sass Que tá só farmando Até agora Não tentam nenhuma rotação O Bristol Back Que tá ali farmando De repente é pego Agora o Magnus Dá pra acertar uma boa Minha circularidade Consegue virar Pega dois No entanto O Milan ainda tá De refração Vai tentar virar Em cima do Liu Tem que tomar cuidado O Stun não sai Ia sair o Stun ali No último segundo Não deu tempo No entanto Agora o Storm Vai tentar pegar Consegue brincar Pra longe o Mag Boa jogada Então finalmente Bate o pé E procura uma briga Aqui a equipe Da MySanity Parece a MYM Mas não é É MYI MYI Levantou o Rio do Meio Tem que ter um assassin Destruindo isso daí Reef King lá em cima 2100 de ouro Imagino que vá Pra lá Blink Imagino que vá Pra sua Adaga de translocação Enquanto o Bristol Back Lá embaixo 03 Tentando tirar sua vanguarda Ainda com 13 minutos Sem botinha Sem nada Tá quase lá Quase lá Ah Segurando a torre Aqui debaixo O Groot Tá vindo por trás Vai dar de cara Com o Bucktop Storm tá por perto Mas não tem Muita mana Reef King vai encontrar O Bristol Back O Bristol Back Tá sozinho Lá atrás É Stun É tudo pra cima dele Tá morto De novo 4 mortes Multidual vai procurar Encontrou a Templar Assassin Ali no Rocham Boa jogada Tinha visão na verdade Enquanto o Storm Vai tentar ir embora Fobos Gastou ult no nada Storm conseguiu desviar Isso aqui é ilusão Da até Centro colocada Tirando a armadilha Da Templar Assassin Minuto tá com seu tambor Reef King vai pra cima Blincou pra cima dele Buraco negro tá disponível Não tem muito que parar Reef King toma muito dano Mas ele volta Magnus chega por trás Não teve circularidade Consegue matar o Jakiro Fobos Ele ainda continuando Pra cima Bristol Back Tá de volta Blinca pra longe Tem que brincar pra longe O Enigma tem o buraco negro ainda Ele pode virar Storm tá por trás A teamfight pode dar muito errado Porque o Davi do Super Polar Tá ficando por muito tempo aqui Storm agora inicia Vai tentar puxar O buraco negro vai pegar E 4 Excelente jogada Eles armaram tudo Direitinho Triple kill pro Cole E eles conseguem matar 4 membros do VVP Polar Mas sente paciência 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 Como sempre né O nome do seu estilo de jogo Enigma poupou Esse buraco negro Poderia ter gasto só no Reef King Ter gasto em outras ocasiões Mas Storm ficou esperando Aqui do lado Puxou Foi pra cima de 4 E Buraco negro Pegou em todo mundo Excelente jogada Estão de volta no jogo 100% Se não tiverem com vantagem Exato Estou com vantagem Depois dessa Excelente Excelente jogada Leo Mogro Tentar iniciar No Minas Ele vai pra incendiar agora Nesse ponto do jogo Ult do A Lá também Tentando queimar Enigma tá por perto Precisavam de Mais dano Pra derrubar o Mila Nesse ponto Precisavam de uma Puck De um Magnus Alguma coisa Não tinham nada O Reef King então caiu né Foi pra só Tá só com uma Blink Então não tá muito resistente ainda Tem bastante dano já Pra ele Bastante Bastante dano Mas ele precisa dessa Blink Ele precisa da mobilidade Senão ele não faz muito No jogo não Ogro Ogro Comprando seu próximo set de areias Mechas completa pro Enigma Que a gente tinha comentado Então finalmente completa pra ele Enquanto isso Tem clara Assassin 1.600 de ouro Mas se ela vai Yasha ou Blink São os cores mais comuns Aí acho que seria interessante Nesse jogo A VP Polar Quer iniciar Nessa partida Então se você tem uma resposta Com um bom dano Uma boa mobilidade Acho que o único motivo Pra Blink Seria se ele quisesse Procurar E explodir o A Basicamente isso Daya A torre middle Está sob ataca Minha Estou armando O stackzinho Continua a crescer Nível 12 pra ele Olhando em Níveis em geral Tipo da Assassin Consegue se manter bem Com o Swift King Patrimônio também Storm é o maior patrimônio Do jogo Depois dessa Dessa briga Cresceu muito Tirou seu Orquídeo Está feliz da vida O Swift King O Swift King Fica um rolão de visibilidade Aqui embaixo Tenta iniciar A Enigma Está sozinha Aqui no canto O Swift King está com 3 poucos críticos Encontrou o Enigma Tempo da Assassin Está por perto Tem o ult Center colocado Ele vira no Enigma Primeiro Stump para cima dele Também multi lançamento Ult do A Com o Magnus Consegue matar o Enigma Mas agora chega o Storm Mata 1 Mata 2 O Swift King vai voltar Liu tentando fugir Ele vai virar em Ken Tem que virar na Templar Assassin Para sobreviver um pouco Liu também segurando Mas o Storm Tem todo o controle do mundo E o Jakiro Ajuda com o caminho de gelo Liu vai tentar ir embora Pelo menos vai conseguir TP para ele E o ult do Magnus Não pegando Na Templar Assassin E também não estava Por ali ainda O Storm Não deu certo O Magnus Precisa acertar um ult perfeito E está difícil Parece que a Maiscente Vai empatar Mais Uma vez Será? 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 PP que foi para essa escolha De Wraith King Wraith King Quero que raramente A gente vê dar certo Mas esse jogo Não está sendo uma exceção FNG Dível 9 para ele Bristol Back Com uma cota de lâminas Agora Vamos Caminhando para o Meus Pelo lado da M.O.M. Você tem ali A cota de lâminas Com a vanguarda Pode virar uma proteção Carmezinha Isso daqui Storm Talvez uma foice Direto Não sei Quanto ele precisa De uma BKB Sinceramente Se eles focarem O Storm Templar Assassin Fica livre Teaki Foi para Yasha Mesmo E agora acharam A Brave King Está por perto Tenta responder Fomos com o combo Excelente jogada Magnus chega por trás Puxa o Bunttop Para não ter O buraco negro Não mataram ninguém ainda Tentando ir embora O Willidan Consegue levar o Enigma Milan vai embora Fomos está por perto Não tem o ult Vai tentar pegar Talvez Quem está aqui sozinho É o Bristol Back É sobrando Multilançamento Silenciado Todo o dano do mundo Está morto O GP Polar Consegue finalmente Alguma coisa Consegue aí Achar uma briga Boa Briga boa E a torre do meio Eles que estão Três torres atrás Encontram a primeira Torre do jogo Para eles Ajuda bastante A recuperar Quero ver o que o Riff King Vai fazer Ele foi para um bracelete Um pouco mais de HP Realmente está precisando E depois Ele vai para Para o que a gente Tem visto mais Acima de tudo Que é a Maelstrom Para o Riff King Maelstrom Couraça Mjolnir BKB BKB seria interessante Para ele Contra Storm E Jakiro Para ter essa mobilidade Mas eu não acredito Que seja o essencial Para esse jogo Tempo lá na Sassin E olha eu que sou um grande Fã de BKB Faço até em pub Faço até em pub De sábado de madrugada Que é onde o Dota Fica doido Dota de sábado de madrugada Cara É muito louco E ele não Agradece o Burst De farm Para ele Storm lá embaixo 2.100 de ouro Ainda não tirou mais nada Tempo lá na Sassin Lá em cima Vai ter que dar uma recuada Está chegando Um esquadrãozinho Do Gank Mas não sei se vocês conseguem pegar Opa Vamos dar de cara com ela Mag Deu de cara com o Mian Todo mundo por ali Tem um stun Agora do Liu Areia utilizada Ult do AA Nem precisa gastar Em sua popularidade Está morta Tempo lá na Sassin Bom pick-off O BF King vai controlar o Storm Mas Difícil de matar Muito difícil De matar o Storm O FNG está indo Para um tambor Talvez É isso Pelo menos é o que parece Com a túnica dos maus Junto com A cedeira Um tambor Para um AA Seria interessante Peculiar Enquanto eu estou de novo O ogro Sempre acha o seu caminho Sempre acha a sua agra Está tentando farmar isso Você tem uma grande diferença De farm entre as duas equipes Por causa do Enigma O Enigma pesa muito Porque ele aproveita demais O early game E Cresce muito com isso Então Para um time de Enigma Ter uma vantagem De 2, 3 mil Não é Nada Monstruoso Não É só que você Está lidando Com o Enigma Mas Seu suporte Você ainda consegue Fazer tanto Com muito menos Farm Vamos Nível 12 E ele dando 2,500 E ouro Dá para ir para Maelstron Já Se ele quiser Templar Assassin Indo para a sua Manta Não falta muito Para ela terminar Aliás Falta muito Muito pouco Para ela terminar Essa Manta Enquanto o Rafe King Vai puxar Vai puxar Tem um lá de cima Tinha 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 Torre Quase Caindo Provavelmente Vão gastar Fortificação Só Para segurar Mais um pouquinho Para Atrasar O que eles Estiverem Fazendo Mas Essa torre Vai cair Exatamente Gastam Só para atrasar É só Por gastar Basicamente Não tem Por que não Reseta Depois que Cai a torre Tem sentido Nenhum Em não Gastar Smoke No entanto Utilizada Imediatamente Mais um jogo Cheio da fumaça Eles vão tentar Pegar O pessoal Da My Incennity Na rotação No entanto O Smoke Está na metade Não está acabando Ainda não Ult do A Vai passar Reto Procurou O Rochã Não está lá Foi utilizada Uma Smoke Também Pela My Incennity E parece Que ninguém Vai se encontrar Estão pingando Loucamente No Storm Loucamente No Storm Mas agora Quem tem A vantagem De visão É a My Incennity Resene Vai ser visto Iniciado Tomando um pouco De dano Storm Para cima Do Magnus Ele sabia Onde estava Não tem muito Para fugir Está silenciado Está morto Mas o Storm Também tomando Muito dano Rift King Vai conseguir matar Pelo visto Não Rain sendo perseguido Tenta ir para cima Agora do Bristleback Não consegue Virar pelo menos O ult Aqui O A Tem sim Milan Tomando muito dano Para isso O Favos conseguiu matar O Storm Vai matar também Tem que falar Assassin Double Kill Resene vai ser o próximo Tem o ult Ainda Rift King Tem não Já morreu uma vez Tem que tomar cuidado Tem o Bracelete Ele está sem mano Para fazer qualquer coisa Eles viram agora No Bristleback Conseguem matar o primeiro Buraco negro Pelo Bucktop Com o combo Do Shakiro Não consegue usar O Bracelete Rift King 2x2 2x2 Agora Buck Tentando se virar Ogro Para cima Do Bucktop Não tem mana Mais o Leon Mas ele deve conseguir Matar o Enigma Não tem muito para onde ele correr Enquanto o Puck Foge do Shakiro Toca de Tapas No Cantinho Leva vantagem O Ogro Enquanto vai morrer Aqui a Puck Talvez Tem Urna Tem Pogo Líquido Não Fobos sai vivo Dessa E o Lizard Foi longe Mas de novo Não tem mana no Ogro Vai chegar para ali O Magnus Procurar no lugar errado Olha o ult Do A Opa Achou o lugar certinho Vai gastar inversão mesmo Não é necessário Onda de Choque Está morto Mais um ataque Opa Tem que ter ido trocar Fobos Dando show Fiquei Fobos Dando show Blinco Caminho de Gelo Troca o Fogo Líquido E fala Não Você é meu Então Eu acho Que no fim das contas Resumo de Batalha Que não adianta De muita coisa Nesse caso Vantagem da VP Polar Eles conseguem Um Wipe Em cima da My Incennity Por 3 pessoas Magnus Que nem participou Da briga Nem participou Morreu logo De cara Mas Tendo pra saber Caber Vai terminar Daqui a pouco Indo pra Foice Direto Storm Ainda não Indo Nada Não comprou Nada No Storm Imagina Que ele tem Alguma coisa Pronta É Tá indo Pra um Uma pedra De sangue Quase Completa Quase Quase Completa Tá pronto Tá pronto Pra ele Então Ficador espiritual Com a receita E o anel da alma Que já tá nele Então pedra de sangue Completa aí Pro Storm Spirit Espírito da tempestade Procurando Uma forma de crescer Mais rápido Nesse jogo E olha O Rift King Não vai Pra Maior Ele vai Agora Pro Que parece Ser uma Coraça E dura um pouco Mais de defesa Contra essa Templar Assassin Ele que encontra O Storm Vira em cima Dele Nível 17 Rift King Né Ult Agora nível 3 Crescendo Bastante Na última Briga Enquanto Ult do A Vai pegar Justamente A Templar Assassin E o Fomus Vai atrás Querendo Matar Isso daí Não é fácil Pra ele Bristowback Também é um Cara bem Resistente Também é um Cara difícil De brigar Mas começa Mais uma vez A dança Do Rocham BKB Agora pro Magnus Dificulta muito Olha o Storm Chega por trás Tem versão de polaridade Uh Ele cancelou No último segundo Boa jogada Agora ele vira Storm Tá morto No entanto O Rift King Não tá por aqui Ainda Vai tirar proveito Vai conseguir matar um Mas a troca É só um por um Mag vai embora Tentando correr Fomus ainda tá longe Caminho de gelo Vai pegar na pontinha Ele vai acabar caindo Pra esse Jaquiro Pelo visto não Lio tá por perto Pode isso Não dá pra virar no Grisini Não dá pra virar no Grisini Sem nenhum grande problema Enquanto o Rift King Tá descendo Vai passar por uma runa De dano doplo Tá com a coraça completa Tem que chegar a tempo Na briga No entanto Tem que chegar a tempo Nesse Rocham Deve conseguir Storm No entanto Volta aqui a 6 segundos Graças a sua Pedra de sangue Mas o A Tem a presença global Que também é muito forte Vai dar o TP lá pra baixo Agora o Cole É a Rocha caiu Rocha caiu Tá muito tarde Muito tarde Aqui pro Illidan Tá indo longe Lio vai ser pego Não teve sua polaridade Illidan não vai sumir Proteção Carmezim Deixando todo mundo de pé Ninguém toma dano Lio vai ser explodido Agora o Illidan Vai voltar na posição horrível Não tem como brigar direito Storm pra cima dele Vai ser explodido Foi muito precoce Agora Enquanto a Punk Consegue pelo menos Matar um Vai matar o Jaquiro Mas uma tomada De decisão Muito ruim Pelo Illidan Agora E o Phobos Sabendo que tem uma Templar Assassin Do outro lado Chegando tarde No Rocha Entregaram Três mortes Depois de ter conseguido Um pick-off No Storm Entregaram Três mortes O Storm O Storm agradece São as cargas Da Pedra de Sang De volta pra ele Tinha caído Um pouquinho Fica feliz Tá de volta Enquanto no meio Vou tentar pegar o Bucktop Pra cima De quem foi Vamos conseguir matar Passou Mas o ataque Matou o Enigma No entanto T3 Aqui embaixo Tomando dano Fica em volta Aqui a 16 segundos Somente Tirou a couraça Antes de morrer Mas tem pra laçar Assim com essa manta Esse tambor Também tá muito forte Vai direto pra Barraca Não Vai dar uma recuada Phobos que Poderiam até Converter aqui embaixo Pegar um desses dois Mas Como gastou O último Matou o Enigma No meio Aí já não dá mais Tem Eus Talvez desse pra fazer com isso Storm 2 mil de ouro Pra ele Milan Tirando uma desoladora Agora na Templar Assassin Então é um spike De dano Absurdo Pra ele Vai puxar mais rápido E vai Passar Muito mais fácil Pelo Rift King Que já tava caindo Relativamente rápido Já tava desaparecendo Ali relativamente rápido Puck Tá com uma foice Pelo menos tem algum Controle extra Agora Jáquilo não tem nada Também é o Suporte do suporte Do suporte Enquanto o Enigma Vai tirar sua BKB Daqui a pouco Eu acho que a Puck Deveria ir pra uma Agnes Como o próximo item Muita BKB do outro lado Aliás Uma BKB do outro lado É Nio Mas é o que importa Pra ele É poder parar Isso daí Sem precisar De inversão A polaridade Eles que precisam De uma boa inversão Com esse Rift King Buff do Ogro Buff do Magnus E vai pra briga Buff do Ogro Tá nível 3 ainda Storm lá embaixo Indo agora Pra foice mesmo Pelo que parece E Eles vão procurar A briga aqui no meio Ah Fugindo com o Magnus Vão dar de cara Com o Storm Pode dar muito errado Pra eles Magnus liga BKB Vai tentar virar Isso daqui Versão de polaridade Pra cima da TA Mas é só TA É só Tempor Assassin Vai pra cima agora O Illidan Tentando matar Crítico na cara Consegue levar primeiro Mas ele não tem BKB Punk chega por trás O Crisinho Tá quase morto Não morreu Aí no Illidan Vira no Milan Agora tem para o Assassin Vai cair Usa a refração Consegue matar ele pela primeira vez Magnus tá de volta Vai tentar virar agora Buraco negro Parado imediatamente Punk top Vai ser morto O Virtus Bro Levando essa teamfight O Cole vai tentar ir embora Tem a brinca agora Do Rift King Vai tentar pegar Tem o Stun Consegue silenciar Cole tá morto Tinha que ter pulado antes DK Phobos com o Triple Kill Phobos tá jogando muito Jogo 1 e jogo 2 13 barra 0 Pra essa Puck Muito grande Muito, muito grande 13 barra 0 Pra essa Puck Enorme, enorme, enorme Realmente Dando um baita trabalho Aqui Pra equipe da Da Mind Sanity Aliás, ele não morreu Nessa série ainda Jogo 1 ele fez 12 0 E esse daqui Ele tá 13 0 O DK Phobos Não morreu ainda Nessa série Continua com eficiência No máximo Leva a torre de baixo Agora Indo pra uma Chivas Pequeno monstrinho Enquanto o Rift King Finalmente tem espaço Pra fazer o próximo item Imagino que Taraski Talvez Se botar a linha de frente Já tá se botando A linha de frente Pra resistir um pouco mais Quem sabe O HP dele Não tá em 1900 Ainda Mas ele pode ser pego Aqui em cima Isso sim Bom, 1900 Com o Bracelete Desligado Desligado Desce uns 2 400 Vobos Rapazinho Invencível Templar Assassin Desoladora Manta Só precisa conseguir Bater A última time Ela não conseguiu Bater Né Foi muito controlado Mas BKB seria ideal Pra Templar Assassin Sinceramente Mesmo com o Magnus Do outro lado Ele que não tá Acertando bons Ults Tá acertando Nenhuma pessoa Só Aqui ou ali Mais ou menos Como foi no jogo passado Aliás Meg que jogou Já de Magnus Hoje Acho que nas primeiras séries Contra Cloud9 Ele também não teve Um jogo muito bom Não sei se Ele não gosta muito Do Magnus Mas eu lembro De falar Essas mesmas palavras Hoje De Magnus Só acertando Ult Em uma pessoa E uma pessoa Tudo bem É bom quando é uma gank Mas se é in team fight Fica complicado Eu acho que já jogou De Magnus Hoje Não tenho certeza Iridan Bem agressivo Foi pra BKB Excelente escolha Eu falei Ela tá rasca Mas BKB também É muito Muito boa Pra ele Conseguir Brigar Nesse jogo Enigma Não tem a dele ainda Falta acho que Dois de ouro Ah Falta dois de ouro Tá pronto Ih opa Opa Ouvi uma BKB sendo gasta É a BKB do Rift King A gente sempre vê O pessoal gastando BKB errado Até hoje me perguntam Será que é Botão do mouse Muito perto Deixa no 1 Vai apertar a habilidade E aperta ali no negócio Enquanto o Storm Opa Vai ser pego Não Mas eles pegam o Grisini Dá pra virar agora No Bristol Back Adeus Bristol Back Estão pra cima dele Multilançamento Vamos levar mais um Epipolar Vamos levar esse jogo Phobos Encontrou o Storm Ult do A Terceira polaridade Mas tem que controlar ele Precisa de um Silence Precisa de uma Foice Alguma coisa Eles tem Tem Impalar Tem o Ult da Punk Agora também Ele se nega Storm se nega Pelo menos Magnus que gastou Inversão de polaridade Sério? Seríssimo Pelo visto sim Ok Tocou pouca mana também Precisa ganhar um pouquinho Mais de mana Mas quem tá botando pressão Agora é a equipe do EP Polar Indo pra cima Patrimônio Uma boa vantagem De patrimônio Mais de 5 mil 12 mil de experiência Cresceram bem nesse jogo Cresceram muito Muito bem E ele vai voltar Que é controlar aqui um pouco Essa Templar Assassin No entanto Não tem novamente Não tem adversão de polaridade E de novo O ship tá indo pra cima Willidan Vai conseguir matar um Consegue levar mais Pelo visto não Quem tá por trás agora É o Enigma BKB ativada Extremamente cedo Como o Samorto Não tem o que fazer Dá todo o ouro Do Dota pro Cole E o Willidan também Pode ser pego Tentando eu fugir Vou procurar ele no canto Ele não tá Ele foi embora Ele foi reto Todo o ouro do Dota Pro Storm Agora que eu Deu a Punk Esse é a foice dele É a foice do Storm Se ele quiser Basicamente é a foice do Storm Se ele quiser Ogro Agnes pra ele Todos os buffs do mundo Em cima do Reef King Eles podem brigar mesmo Sem a Punk Com a boa iniciação do Magnus O problema é que Ele dá com esse Storm Pra mim, etc Não é fácil O Rochan que tá de volta E o ult do A Acabou de ser Gastro Eles conseguem levar Antes do ult do A Voltar 28 segundos Leva Fácil 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 E parece que E parece que não quer Nem contestar Aqui a equipe Ah É, caiu já Demorou muito Já caiu Põe o Contabrizine Brigando mais uma vez Pós Rochan Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Não sei porque que a VP Ficou aqui em cima Pra brigar Depois que o Magnus Recuou Tipo, não faz sentido nenhum Dois membros da sua equipe Recuaram Pra defender a base E você fica Pô É muita confiança Muita confiança Aqui em cima Boa jogada do Magnus Consegue pegar dois Puxa agora Mas o Raph King Pegou no caminho de Jano Esqueceu da BKB Agora ele vira Mas muito tarde Muito, muito tarde Iridan Esquecendo da BKB Vai ser controlado Vai ser morto a primeira vez Eles conseguem matar o Storm Pelo menos uma Mas e agora Como é que sai daqui Agora que gastou a BKB E sem fazer nada com isso Não faz nada Tá morto E o Storm continua Vai pra cima do Liu agora Vai conseguir matar Com certeza O Storm já era O Ogro já era Ele não foi pego na pontinha Queria poupar a BKB Mas daí No susto de ter sido pego No caminho de Gelo Ativou a BKB Então cometeu dois erros Na briga E isso Virou a situação Enquanto a Punk Tava lidando com o Storm Por trás Uma briga difícil Uma briga difícil Mas eu dou a dor de crânios Pra ele Falou dane-se Você Vai back Eu quero esmagador Quero meu dano Enquanto o Fogos Ok Ult do A Chegando por trás do Magnus Dá pra levar o Mila Onda de choque Onda de choque Onda de choque Não tem Consegue levar Tem para a Sassi Pelo menos Vão perder a Puck O Fogos Vai tentar brincar Consegue Blinca pra longe Tem mana ainda No Storm No entanto Vai embora o Fogos Tentando correr Acabou a mana do Storm Ainda não Ele tá perseguindo Mas parece que vai embora Ativa as Chivas E vai embora Bom AA por TA Até que não foi a pior troca Do mundo não Não foi a pior troca Do mundo Magnus tem o de novo Daqui a 6 segundos Dá pra defender Até 2 Graças a essa troca Graças a essa troca Dá pra defender Até 2 Puck saiu viva Tá indo Pro que parece Ser um Orb Restaurador Embora falo Ou uma Linkins Uma Linkins Vem frear muito sentido Embora ainda gostaria De ver a Agoniz nele Lembrando que A Agoniz da Puck O Stun Passa por BKB O Dano Acho que também passa Por BKB Se eu não me engano Não, o Dano da Quebra Com certeza Passa por BKB E... Estulou por 4.5 segundos Cara 4.5 segundos É muita coisa Pena que o Storm É imune ao ult da Puck Invisibilidade Enigma finalmente Tira a sua Blink Mas o Phobos Tá lá embaixo Segurando essa Lane Quem tá por perto É o Storm Vai tentar agancar Aí já recuou Reto seu time Tá no meio Vou encontrar quem Bucktop Acabou de comprar Essa Blink Se conseguissem matar Se conseguissem matar o rapaz Eles tinham uma boa vantagem Indo pra próxima briga Vamos ver se eles vão esperar o Rocham Ou se vão tentar forçar já Porque o Rocham tá difícil pra eles Se eles conseguirem um pick-off aqui É o ideal Ele tá indo pra cima Né Demagadora de crânios Mas lá embaixo O Storm Tá expletando O Phobos tem que voltar Pra defender Todo mundo volta Pra defender Dessa vez Radiant's bottom Barracks Estão sob ataca Daqui a pouco Tem um abissão Um abissão Nesse rapaz Olhando os gráficos Ouro Praticamente empatado 43 minutos De jogo Com uma vantagem De 3 mil Tanta coisa E 4 mil de experiência Também É um jogo bem Bem equilibrado Entre as duas equipes Ibra O Phobos De jogo 21 pra ele Magnus Orb restaurador Então tem o ult duplo Uma coisa pra se temer Uma coisa pra se temer O que aconteceu Tentando passar pelo BDT Tem proteção Proteção contra o Backdoor Meu amigo Espera chegar o Creep Que isso não vai dar muito dano Contra eles São poucos heróis Que conseguem passar Pela proteção Clinks é um deles Clinks Isoladora É um deles Clinks Isoladora Talvez precise do Io Não sei Aquele jogo tinha o Io Mas ele passa Mas ele passa Ele tem a primeira vida Pra gastar Gastar naquelas Não quer morrer logo de início Mas está levando a torre Não sei o que a FNG 1AA está fazendo Na linha de frente Da briga Sendo que todas as habilidades Tenham um bom alcance Não é estranho ver isso Deve ter Polara Que puxou essa torre agora Phobos Continua ali no canto Chivas Foi Seus Bristowback Proteção Carmesino Pra uma BKB Enigma tem a dele Milan vai vir por trás Não fica surpreso Se o Storm Viesse por trás Mas ele está lá atrás Ele está vindo por trás Da fonte Mesmo Vamos ver o Kame Vamos ver se ele consegue Chegar na Na base adversária Abissal completa Tane-se vai ver aqui mesmo Ele não está falando Não Eu tenho confiança No meu kit Dane-se vai back Vamos pra cima Compra Abissal Sem medo De nada Equipe do IP Polar Tentando levar isso daqui Grizzini Está com a cota de danas ligada BKB ativado Consegue matar Pega o Bucktop também Consegue matar o Enigma O último ataque Ele está morto Não tem buyback Segunda Eversão em polaridade Agora para cima do Milan Vamos conseguir levar Tempo na Assassin Está vivo aí Do Rifkin Agora sim Ele cai Mag tem que ir embora Dali tem um empalar Phobos chega por trás Transforma o Cole no porquinho Milan está morto Também não tem buyback Está um porquinho também O Rifkin Mas não importa Porque a Punk está controlando Vamos levar agora o Grizzini Ele deve morrer Para a urna Pé frio Tudo que tem em cima dele O Rifkin está sendo controlado Vão tentar salvar O Cole consegue matar O Punk está onde Nessa brincadeira Está chegando por trás Está no meio de todo mundo Já Kiro tem que defender sozinho Stormy agora Volta Buyback por ele De mana cheia E vai fazer a limpa Vai fazer a limpa Ultra kill É um Rampage para ele Rampage para o Cole Melhor buyback da sua vida Conseguiu atrasar demais A teamfight Demais 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 Deu buyback Voltou E fez a festa Burstowback Que deu Dieback Voltou Morreu Morreu Voltou Morreu Basicamente Bom Stormy Construiu um massacre Isso pode ser a BKB dele Pode ser Umas shivas Para ele Algumas opções Eu acho que até tem o buyback Depois dessa briga Tão redondo A torre de mida Está sob ataca A torre de mida A torre de mida Está caindo Radeon Radeon Bárrax Está sob ataca Radeon Estruturas Estudadas Tentando levar a barraca aqui debaixo Vai conseguir pelo visto Mais um ataque e leva o Quartel dos Matos Não influenciei muita coisa O rendimento total, mas tá aí né O Stormy, o Stormy é muito Muito, muito chato Contra o Rift King, porque você não vai acertar um stun Se o Stormy tiver fidado, tiver com Muitas cargas, tiver um regen bom Você não vai acertar um stun nele com o Rift King Você tem que matar enquanto A Puck transforma ele no Porquinho Com a iniciação imediata, porque senão É impossível, no entanto ele gastou O Payback, se ele bobear Se ele for pego, desprevenido E eles perdem o jogo E agora a Puck conseguiu silenciar Demorou pra transformar em Porquinho, no entanto Esqueceu que tinha também o Storm Isso daí, mas tá chegando todo mundo Só que tá todo mundo também da Mind Center Lá embaixo, tinha que usar da Foice Logo de cara, vai atrás agora De quem fomos bobeou Aliás, ele usou a Foice, mas não pegou Embora, opa, acharam o Lizard Tá morto Parece que sim Lá embaixo, o Leo, ele foi atrás Ele tá dando bait, falou Vem, 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 vem pra cima Vem brigar pra você ver o que acontece Ele queria, queria que viessem brigar O Reveking tá de rebuild completa Tem Plan Assassin Talismã de Evasão Excelente item Excelente item pra brigar com um cara que tem muito dano E tá aí a BKB BKB do Storm Puck continua, né? Com perseverança agora Perseverança Mas 125% de rejeição de mana É bastante coisa pra um late game Mas Ainda acho que a Agni seria um IT melhor Parece que ia esperar pelo Rochan Equipe da VP Polar Agora, olha, já tá de volta, né? Já está de volta Vamos tentar levar Não é fácil Eles precisaram de uma sentinela aqui Pra tentar levar esse Rochan Eles tem nos suportes? Não E que é difícil Eu fingi que foi até uma Vlad Não foi pra Agnis, no entanto Gastou muito ouro aqui E não foi pra Agnis Itens de utilidade Itens de early game Urna, tambor Vlad, cajota da força Mas 17 segundos sem poder se recuperar É bom A Aki vai ser pego Tá tentando se esconder ali O Raif King Mas eles também não tem uma gema Pra dar visão O Magnus também tá sendo visto Não adianta A Bissau é gasta Tentando matar Não consegue Muito dando vídeo Pelo Raif King Não dá o suficiente Vai back do Magnus agora Vai tentar voltar pra Team Fight Mas ele tá longe do seu time Não consegue matar ninguém O Raif King Na sua primeira vida O Magnus tá de volta Puck Consegue iniciar Vai matar o Jaquiro O Milan Ele cai Não consegue fazer nada Eles levam dois Perde só o A E tem uma gema no chão Finalmente ganhou essa gema O Magnus agora vai atrás Inversão cedo Muito cedo Mas eles vão matar o Enigma O Enigma que não tem buyback Storm vai tentar ir embora Storm vai embora Inversão muito cedo Muito, muito cedo Mag Faiando nessa daí Mas não tem Enigma E não tem Jaquiro Que são dois membros Importantíssimos Pra essa defesa Nem muito chato Se o Clarassar se dá buyback Roxane ainda tá de pé Eu acho que é mais importante Do que talvez forçar isso daí Vai pro Roxane Mag já começou Isso eleva rápido Eleva muito, muito rápido A questão é Fica em quem? Fobos seria a melhor escolha Tá indo o Storm Restaurador Storm vai querer roubar Vai conseguir roubar Vai conseguir roubar Focou não Mag dos plexos daí Storm tá morto Ele acaba se negando Não, ele tá morto mesmo Tá morto Storm tentou roubar Sensei é controlado Do outro lado Enquanto isso Milan Tomando muito dano Do Rift King Controlado completamente Enquanto O Grisini Não tem pra onde correr Shirley vai atrás Ele tem o stun E ele dá agora Vai pegar Não Bom dodge com a manta Bom, bom dodge com a manta Enquanto o Grisini Tá morto Puck consegue levar Storm tentou roubar Mas acho que ele não tinha Slote pra roubar Ele conseguiu pegar o queijo Ele pegou o queijo Ele pegou o queijo Mas ainda não pegou o Rochan Tudo bem que ele volta rápido Pelo menos Né Com A pedra de sangue Buraco negro Buraco negro não tá de pé No entanto Por 68 segundos Você consegue levar Pelo menos uma barraca Aqui Equipe da VP Polar Irida Vai conseguir levar A barraca De baixo E eles vão pro meio Agora D3 já cai Rapidinho Tem fortificação Mas tão poupando ainda 30 segundos Não tem buraco negro Tomando bom dano No entanto Tem que dar uma recuada 2,700 de HP pra ele E sendo curado Aos poucos Já vai ficar em quem No Phobos Não Orb restaurador Tá completo Orb restaurador É muito interessante Pra ele Vai pegar o Jaquira Agora Esqueceu da BKB Xer Ele esqueceu da BKB E ele não consegue matar BKB ativada Buraco negro Volta aqui a 7 segundos Fortificação Gasta Mas já caiu A barraca do meio Não tem vai É que ninguém Nesse jogo BB Polar Ficando aqui E é perigoso É pra cima do Storm Agora Mag é o alvo Tentando correr Buu Que bom Buraco negro Consegue parar Phobos Chega por 3 Mas o Mag vai cair Não vai conseguir utilizar nada Mas é só que ele tem o Aegis Rift King tá de volta Tá de volta também Agora o Magnus Cole tá morto Storm já era Boa inversão de polaridade Pega em 2 Grizzini vai cair Milan pelo menos Não vai pegar pelo Ipalar Mas Grizzini tá morto Milan agora vai voltar Vai morrer o Illidan Talvez Só que ele tem o Bebek Pode voltar pra teamfight Inversão de polaridade De novo em 2 Phobos tá por perto Combo com a Ag Eles são explodidos Não tem ninguém Sobrando Pelo time da My Insanity BB polar Vai levar esse jogo DK Phobos Mostrando mais uma vez O empenho Absurdo Mega acertando Os ultis no late game E GG Chamado GG well played Boa partida Bom pessoal Muito obrigado Pra quem acompanhou Foram 6 grandes jogos hoje Jogos bem divertidos Jogos bem interessantes Eu fico por aqui A gente se vê Amanhã de volta Com Rockets League Mais Dota Pit Mais D2L Mais um pouco De tudo Aqui na Nômade TV Então Até mais pessoal Que eu soube Dê um pouco E a gente se vê